As Forças Armadas foram autorizadas a entrar a partir deste sábado no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, para apoiar as Forças de Segurança Pública Estaduais. O apoio militar foi solicitado pelo governador do Rio, Sérgio Cabral, à presidenta Dilma Rousseff, após os ataques às unidades de polícia pacificadora no mês passado. Ao vivo a repórter Priscila Machado traz para a gente as informações. Boa noite, Priscila. Boa noite, Renata. O reforço das Forças Armadas vai contar com cerca de 2 mil homens. do Exército Marinha e da Aeronáutica. A autorização foi dada em diretriz ministerial, assinada nesta terça-feira pelo ministro da Defesa, Celso Amorim. Com isso, as Forças Armadas vão poder realizar ações como patrulhamento, vistoria e prisões em flagrante. O reforço na segurança foi um pedido no mês passado do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, depois de ataques a unidades de polícia pacificadora. No Complexo da Maré vivem atualmente cerca de 130 mil pessoas e o complexo é formado por 15 comunidades. Renata.